Música Estamos de volta hoje falando sobre a paciência E hoje também temos que entender algo Que para termos comunhão com os nossos irmãos Temos que tolerar Temos que ter paciência Temos que suportar Então, esse suportar, tolerar, ter paciência Promove a unidade Está na Bíblia isso Está aqui em Efésios, no capítulo 4 Você está anotando os versículos? São tão importantes, anote aí Efésios 4, versículos 2 e 3 fala Rogo que nós andemos com toda humildade e mansidão Com longanimidade Que andemos sempre exercendo isso na nossa vida Suportando uns aos outros em amor O longânimo suporta Ele releva os erros do próximo A imperfeição, as coisas erradas E aqui diz mais Esforçando-nos diligentemente por perseverar a unidade Ser juntos, unidos Sabe? Do espírito, no vínculo da paz Olha como os frutos estão presentes aqui A paz é um fruto O amor é outro fruto Longanimidade Que um promove o outro Aquele que ama vai promover paz Aquele que ama vai promover a alegria Aquele que é paciente vai promover o que? A paz Através do que? Da sua Da sua tolerância Tolerando os outros Sabe? É tão importante isso Primeiro Coríntios capítulo 13 Que é o capítulo do amor Fala Olha, o amor Sabe esperar O amor é paciente Quando fala que o amor é paciente Está dizendo O amor sabe esperar a hora certa O amor sabe esperar o momento certo O amor sabe esperar aquela pessoa mudar Aquela pessoa pedir perdão Aquela pessoa sabe Fazer isso ou aquilo Mas o amor espera Porque o amor é paciente Ele tudo crê Tudo espera Tudo suporta Sabe? Ele tudo Ele é Crê Olha que tremendo então hoje nós entendermos Que a paciência promove relacionamentos saudáveis Mas a impaciência fere Eu já chorei muito Por pessoas Que Eu amo essas pessoas Até na minha infância Que me amava Eu também amo Mas eu ficava impaciente Aquela impaciência Me fazia chorar Porque a impaciência fere Quando alguém é impaciente com a gente Aquela pessoa Olha com um olhar de impaciência De ira Sabe? Porque a Bíblia fala isso Em Salmo 37 Versículo 8 Deixa a ira Deixa o furor Uma pessoa furiosa Ela está cheia de furor Então a Bíblia fala Deixa essa ira Deixa o furor E na mesma sentença fala Não te impacientes Porque isso Vai acabar mal Então O que que anda com a impaciência? A ira A raiva Então alguém impaciente Ela transborda a raiva Ela transborda Sabe? O rancor Transborda o furor Difícil de uma pessoa Impaciente Estar sorrindo Tratando você bem Não Porque a impaciência Ela traz com ela Essa atitude De ira Essa atitude De não suportar De não tolerar Uma atitude de furor E fere Então nós temos que entender Da mesma medida que nós Somos feridos Por alguém que é impaciente Alto lá Eu também firo Quando eu sou impaciente Com alguém Eu também firo Você também fere as pessoas Com a tua impaciência Ela machuca A alma Daquela pessoa Eu vou dizer aqui algo O orgulho Gera a impaciência Muitas vezes a impaciência É um fruto Não a paciência Porque a paciência É fruto de Deus Do Espírito Santo Mas a impaciência É um fruto da minha carne É um fruto Da minha carnalidade É um fruto Do meu orgulho Sou orgulhosa Então eu não posso esperar Não posso Pedir perdão Eu não posso Ser amável Eu não posso Abaixar a crista Eu tenho que falar Tudo que vem na telha Com impaciência Fruto Do orgulho Na minha vida E Deus está falando Comigo Que quanto eu Alguém Erra Muitas vezes a gente Fere mais aquela pessoa Porque somos impacientes Com o erro dela Somos impacientes A pessoa erra Nós criticamos Achamos ela ridícula Sentimos melhor Do que ela Né E essa então Impaciência Está dizendo Que nós estamos Evidenciando Orgulho Na nossa vida E o Espírito Santo Se opõe ao orgulho Totalmente A Bíblia fala Que Deus resiste Ao soberbo Mas ele dá graça Ao humilde Então se nós quisermos Ter paciência Temos que fazer as pazes Com a humildade E falar Senhor trabalha em mim A impaciência No trânsito É orgulho Eu tenho que chegar lá Eu tenho que ser melhor Tenho que ser mais rápido Entrou na minha frente Como ouro Eu me cortar Quem somos nós A gente não é tão importante Como a gente pensa Que a gente é Mas a gente se acha Quando alguém Transgride Quando alguém Entra na fila Quando alguém Faz algo Que sabe Tira a nossa vez Eu era Tava aqui primeiro Eu era assim Isso aí É o orgulho Porque o orgulho Gera a impaciência Na nossa vida O que que Deus Então permite Para tirar E tratar Essa Impaciência Em nós Deus permite A presença Da adversidade Na nossa vida Para tratar Essa impaciência Deus permitiu Na minha vida Dor Sofrimento Adversidade Para tratar O orgulho Que me levava A impacientar No meu caráter Fazendo com que O meu caráter Parecesse com O dele Para que o meu caráter Refletisse O fruto Que ele tanto Ama Porque ele é Paciente Ele é longan Então o que que Deus Permite na nossa vida Ele permite Adversidade Ele permite Sofrimento Ele permite Portas fechadas Ele permite Muitas vezes Escassez Ele permite Coisas que nós Não queremos E não gostamos E nós rechaçamos Mas Deus permite Aquelas coisas Entrar na nossa vida Na nossa família Na nossa circunstância Para tratar A dificuldade Que nós temos Chamada Impaciência Para nos moldar E fazer Pessoas Pacientes Uma das características Da fé É a paciência Abraão foi chamado Pai da fé Homem de fé Por que que ele tinha Tanta fé? Ele era um homem de fé Porque ele esperou Então quem espera É uma pessoa Que tem fé A pessoa que tem fé É alguém paciente Para você dizer Ah, eu tenho tanta fé em Deus Eu sou uma mulher de fé Mas não sabe esperar É impaciente Então tem alguma coisa Errada com essa nossa fé Porque uma das características De uma fé atuante É uma pessoa Que tem paciência Para esperar Em Deus Esperar nas circunstâncias Esperar tolerando Esperar Esperando Então O que Deus está falando Conosco Precisamos Crer que as promessas De Deus Vão se cumprir Na nossa vida Mas esperar Com paciência O salmista Davi Fala isso No salmo Parece que é o salmo 40 Esperei com paciência No Senhor E é fácil Esperar com paciência Não Mas é necessário Então temos que entender Que é necessário Olha o que fala Para nós O salmo 27 O versículo 14 Espera pelo Senhor Tenha bom ânimo E fortifique o teu coração Espera pois pelo Senhor Quando a gente espera Não é para esperar Amuado Um coração fraco Não Deus está falando Fortifica esse coração Porque esse coração forte Vai te ajudar a ser paciente A esperar É o que a Bíblia diz Vamos ler de novo Aqui Espera pelo Senhor Tem bom ânimo Fortifique o teu coração Aí ele repete de novo Espera pois pelo Senhor E para esperar Temos que ter paciência Salmo 27 Versículo 14 Veja agora também Já li o salmo 37 Versículo 8 Deixa a ir Abandona o furor Não te impacientes Por quê? Porque isso certamente Acabará mal Impaciência nunca nos leva A ter vitória Nunca nos leva A sucesso Nunca nos leva A coisas boas Impaciência sempre vai acabar Mal Seja no trânsito Seja em um momento No relacionamento Com pessoas Com circunstâncias E seja mesmo com Deus Não vai acabar bem A Bíblia fala isso No salmo 37 Versículo 8 Deixa isso Porque a impaciência Não vai acabar Bem Vai acabar Mal Olha o que diz o salmo É É Sessenta e dois Muito tremendo também Versículo 5 Diz assim Somente em Deus Ó minha alma Espera Somente em Deus Ó minha alma Espera silenciosa Porque dele vem A minha Esperança A minha alma A minha alma Não espera Ligando pra todo mundo Reclamando Pegando celular Pegando zap zap Pegando face Pegando tudo que é coisa E falando pra todo mundo A minha dor A Bíblia não fala isso A Bíblia fala que a minha alma Está triste Mas ela espera Silenciosa Só eu e Deus Porque ela sabe que Deus Dele vem a salvação Porque a minha alma Ela pode esperar Porque dele vem a minha Esperança Deus é um Deus De esperança Deus está falando comigo hoje Deus está falando com você hoje Deus está falando conosco hoje Temos que aprender a esperar Falta de espera Significa impaciência Impaciência Significa Presença De orgulho Presença de orgulho É perigoso Porque é uma característica Do meu inimigo É o que ele é E ela não leva ao bem Porque o orgulho Tem frutos Ira Avareza Impaciência E na impaciência Não haverá facilidade Para liberdade Liberar Perdão Aquele que tem um longo ânimo Que espera Que tolera Terá mais Probabilidade E graça e força Para exercer O perdão Pense nisso Para você que está tendo dificuldade Em perdoar Trabalhe um pouco A paciência na tua vida Porque Deus fez isso comigo Ele está preparando o campo O solo do meu coração Porque ele sabia Que aquilo que procurou Devastar o meu lar Necessitaria na frente O meu perdão Para aquilo Então já começou A trabalhar o solo Paciência no coração Da Raquel Que a paciência A tolerância A bondade Todos esses frutos Vão ajudá-la A exercer O que é Que ela precisa Para curar Que é o perdão Então ele me preparou Me fazendo paciente Para ser tolerante Para ser amável Perdoador Você está entendendo Como tudo isso Anda junto? Porque Quem é impaciente Geralmente chuta o pau Da barraca Se é que você está Me entendendo O que eu estou falando Quem é impaciente Não vai esperar Para perdoar Para esperar a pessoa mudar Para esperar aquela pessoa Sair daquele pecado Esperar aquela pessoa Ser transformada Por Deus Ela já vai falar Sabe uma coisa? Eu não mereço isso Eu não aguento isso E ela se impacienta E em vez de ela construir Ela destrói Relacionamento Casamento Destrói a sua família A Bíblia fala Que a mulher sábia Ela edifica a sua casa Edificar Leva tempo E tudo que leva tempo Vai levar paciência Tudo que leva tempo Vai levar O que? Lunganimidade Vai levar Esse fruto Chamado Espera Que é a paciência Que depende do que? Da minha tolerância Vou colocar aqui Porque estava escrito Eu queria só ler de novo Depende disso daqui Está bem aqui Eu escrevi Depende De Algo chamado Suportar Tolerar E deve ser Desenvolvido Na minha E na tua Vida Glória a Deus Pela palavra Do Senhor Glórias a Deus Hoje Pela Bíblia Glórias a Deus Hoje Pela palavra Do Senhor Ela é a nossa Esperança Ela é a nossa Glória Ela é o nosso Refúgio Ah Coitada de mim Se eu não Se eu não tivesse A palavra de Deus Na minha vida Para me nortear Para me dizer Não te impacientes Porque vai acabar mal Raquel Você vai colher os frutos Da tua impaciência E eles não são bons Então hoje Minha irmã Você que está me assistindo Agora Deus está falando com você Deixa Deus trabalhar A paciência Porque os frutos São bons Os frutos De quem exerce Paciência Vai colher Coisa boa A Bíblia fala isso Em Gálatas No capítulo 6 No versículo 9 E não vos cansei De fazer o bem Porque cansa Fazer bem Cansa esperar Cansa ser longânimo Cansa às vezes Ser Suportar Mas a Bíblia fala Não canse De perdoar De fazer o bem Porque na seu tempo Você vai colher Todos os frutos Tem um ditado alemão Um provébio alemão Que diz assim Que A paciência É como um fruto amargo Mas Ela produz É como uma planta amarga Mas ela produz Frutos doces Você vai produzir Frutos bons Dessa paciência Que você está chorando Mas deixa Deus agir Essa paciência Na tua vida Você vai colher Coisa boa Oh glória a Deus Deus trabalhou E está trabalhando Na minha vida Não acabou não Eu preciso ser mais paciente Mas ele já Do que eu era E o que eu sou hoje Ele já trabalhou E vai estar trabalhando mais E hoje Eu já estou colhendo Frutos bons Daqueles momentos Quando eu chorei E Deus falou Tu tens que ser paciente Porque eu quero trazer Um novo tempo Na tua vida Um tempo de restauração Mas para isso acontecer A paciência Deve ser Desenvolvida E essa é a palavra Chave hoje Todo fruto Você não nasce com ele É o fruto de Deus Caráter de Deus Sendo desenvolvido Frutificado Dentro de você A paciência É um deles E nós precisamos Entender isso Amém Nós entendemos Porque a palavra de Deus Não é uma coisa Que a gente não entenda Deus ele é maravilhoso A Bíblia fala Que até o simples O simples Entende a palavra Porque não é algo complicado É algo tão simples Mas tão profundo E precisa De algo chamado Obediência Nós temos que obedecer O Espírito Santo Para que esse fruto Seja evidenciado Frutificado E desenvolvido Na nossa vida Amém A palavra do Senhor Hoje foi boa Forte Porque nós precisamos Ser pacientes Nunca Nós podemos dizer Ah já estou Uma beleza Não Temos que ter Como diz aquele provérbio A paciência de Jó E Deus está trabalhando isso Na nossa vida Amém Nós vamos agora Para um breve intervalo Bem breve Tá Para voltar orando com você Daqui a pouco mais Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau Tchau